Uau! Sempre me ligava na segunda-feira, final de semana, tava uma rasteira Mas como diz o ditado, quem brinca com o povo o dia é queimado Você se quebrou, hoje tá sofrendo, tá bravando o duplo e o veneno Quando você me liga, vou botar uma voz, pra você ouvir o barulho da mulherada Tô na bar, tô solteiro, e você em cada, só chupa no dedo Tô na bar, tô solteiro, e você em cada, só chupa no dedo Chupa, chupa E chupa o dedo Quando eu te quis, você não mereceu, agora tá querendo, mas quem não quer mais sou eu Sempre me ligava na segunda-feira, final de semana, tava uma rasteira Mas como diz o ditado, um dia é queimado, fugindo o cavalo Cadê o cavalo, mano? Tá provando do próprio veneno Quando você me ligava, vou botar uma voz, pra você ouvir o barulho da mulherada Tô na bar, tô solteiro, e você em cada, só chupa no dedo Eu tô na bar, tô solteiro, e você em cada, só chupa no dedo Quando eu te quis, você não mereceu, eu vou botar uma voz, pra você ouvir o barulho da mulherada Tô na bar, tô solteiro, e você em cada, só chupa no dedo Eu tô na bar, tô solteiro, e você em cada, só chupa no dedo É avião Meu prefeito Gil do Rodrigues Sente aqui, pá Joga meu rique, é a melhor batera Já separei a nota de cem, reservei o camarão Cheio que eu vou ficar, vou ficar no molho esporte Liguei pra mara, liguei pra homens, convidei para zoar Separa minha cerveja, cor de mão no tabarão Já separei a nota de cem, reservei o camarão Cheio que eu vou ficar, vou ficar no molho esporte Liguei pra mara, liguei pra homens Comidei para zoar, seta edis Sem pra tyro, corre, corre, corre Senta aqui, senta aqui Colinho do gordinho Senta aqui Colinho do gordinho Senta aqui, senta aqui Mais senta aqui, senta aqui Colinho do gordinho Senta aqui, senta aqui Vá senta aqui Torba nos pés Senta aqui, senta aqui Colinho do gordinho Ai meu bolsinho da warna branca Já separei a nota de cem, reservei o camarote O jeito que eu vou ficar, ficar no modo esporte Liguei pra Mara, liguei pra Ames, convidei para zoar Separa minha cerveja, hoje vamos trabalhar Já separei a nota de cem, reservei o camarote Olha o jeito que eu vou ficar Liguei pra Mara, liguei pra Ames, convidei para zoar Separa meu barrujo Vem barrujo, sete aqui, sete aqui Colinho do gordinho, sete aqui, sete aqui Colinho do gordinho, sete aqui, sete aqui Vixe, sete aqui Senta aqui, sete aqui Corri, eu não me matava Eu já separei a nota de cem Riquelme na Batera Eu não quero namorar Quero é viver Curte que eu mato fora Dois horas de sofrer Quero é viver Porque a merda não fará Não te escola, você não deixa me dar que rebotou Sem ser um minutinho de me prega quebrar A cara de trabalho é crescita E quem não vale nada Melhor viver sozinha do que mal acompanhada Se me der no pé, não dá despreocupada Eu parei de ser resta De ficar em cada cesta Por quem não merece E que a minha mãe falou Ninguém morre de amor Não tô afim de estresse Não tô afim de estresse Eu não quero namorar O melhor forrar do Brasil é a temporada Do cavaco Paraná, 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 paraná Paraná, 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 paraná Vai! Vai na pegada, viva ali Meu carro virou até Vou dormir no banco de couro Teto solar E o porta-maras virou bar Vamos beber Que hoje eu tô na garra Vamos beber Meu carro tá estourado Vamos beber Aumenta o paredão Agora as gatinhas eu tô dancendo até Chão, chão Chão, chão Pegada no avião Chão, chão Dancendo até o chão Chão, chão Vai, vai, vai Chão, chão Dancendo até o chão Chão, chão Assim, no chão Chão, chão Chão, chão Manipete É tempo de inovações Pássaro, pássaro O meu carro virou hotel Vou dormir no banco de couro Teto solar Para que vamos beber Que hoje eu tô na garra Vamos beber Meu carro tá preparado Se a bola do Homem-Aranha Vai, vai Descendo até o chão Chão, chão Chão Olha que é chão, chão Descendo até o chão Chão, chão Olha que é chão, chão Descendo até o chão Chão Com o amor do paredão Chão, chão Descendo até o chão Chão, chão Balce da pedra branca María Maria Rosa Parle vapá, papá ParleI Papá, papá, papá ParleI Started até o chão Parlefa, papá, papá Parlefa, papá, papá Parleí 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 Bora bebê, não posso não, minha mulher o nome dela é confusão Bora bebê, não posso não, quem tá bebendo escondido a mulher já um gritão Já estão gravações de Marujo Meu amigo, o conselho eu vou te dar, não case não, não case não Antes eu vivia na balada, agora é só confusão, viu? Todo, todo, todo mundo quer saber, que deixei de ser sapado Sou um homem rastreado, um gordinho vigiado Todo mundo quer saber, que deixei de ser sapado Sou um homem rastreado, 100% vigiado Bora bebê Não posso não, minha mulher o nome dela é confusão Bora bebê ou não, não posso não, ela não deixa eu sair e já vi Bebê ou não Minha mulher o nome dela é confusão Bora bebê ou não, não posso não Fica ouvir na batera, tô caindo, não vi Meu amigo, o conselho eu vou te dar, não case não, oxido o carbato Antes eu vivia na balada, agora é só confusão, vi E todo mundo quer saber, porque eu deixei de ser safado Sou um homem rastrinho, 100% vigiado Todo mundo quer saber, porque eu deixei de ser safado Sou um homem rastrinho, 100% vigiado Para beber, ou não, não posso não Minha mulher não me dará confusão Beber, ou não, não posso não Ela não deixa eu sair negado Para beber, ou não, não posso não Minha mulher não me dará confusão Beber, ou não, não posso não E que eu me toque aí no meu tosão Eu vou me dar o tempo Acertar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Não faltam as horas pra te reencontrar E o café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, veste e acaba O tempo vai passando A gente leva tudo E não tome de novo É que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer E já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você É que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Fugir do cavalo Eu vou me dar o tempo Tô estourando a mesa Acontece que eu quase caí da cadeira E esse gato não me ajuda Já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero Que aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciado E devo dobrar do ouvido um rodão A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Cílula na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação Nosso amor seria engano Seria engano Garçom pra com o DVD Que essa maldade me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada das canhas quando o 10% aumenta Garçom pra com o DVD Que essa maldade me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada das canhas quando o 10% aumenta Você me arrebenta Você me arrebenta E o coração não aguenta E o 10% aumenta A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Cílula na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação Nosso amor seria engano Seria engano Garçom pra com o DVD Que essa maldade me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada das canhas quando o 10% aumenta Garçom pra com o DVD Que essa maldade me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada das canhas quando o 10% aumenta Garçom pra com o DVD Que essa maldade me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada das canhas quando o 10% aumenta Que a sombra com DVD, que a sombra é que o coração não grita Esse cheiro de você me derrubar, cada vez que me aguda 10% ouvir da cê me arrebenta Que o coração não grita, e os gestos não grita Suzeira, gravação, isa Gosta do gravação, isa, gravação, isa Isaias em IPT Xandinho, amiga Amiga, por favor Relaxa, eu tô bem Eu tô bem Quem tem uma amiga parceira ainda é um brincheu Que sabe quem tá aí, vem, vem Amiga Amiga Só se for amiga solteira, livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer, cadê o gritinho das amigas, parceiras, aviãozeiras, Alagoas Vai, vai, vai Ela gosta muito de viagem, pode ter que lhe beija Mas sempre que arruma uma amiga, escuta que o namorado não deixa E não foi qualquer conversinha, que o coração dessa mina abalace Mas se bem que não é culpa dela, se o dedo dela não curte a aliança Mas é fácil ver que sozinha, ela rouba qualquer cena Dessa vez ela não tá sozinha, toda loura, pessoa morena E fazer ela de namorada, isso todo mundo quer Manda passar outro dia, se a prazer do dia Só se for amiga solteira, só se for amiga solteira, livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer, não só sabe Cadê as amigas aqui de postar trincheira? Amiga Passeira Passeira Só se for Ai Amiga Passeira Só se for amiga solteira, livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer, não só sabe suas loucuras Vai, 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 vai Toda mulher tem que ter amiga parceira Vai, 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 vai Ela gosta muito de minha Tólica Equilíbrio Mas sempre que encontra um aninho Escute Que o namorado não beja E não foi por qualquer conversinha Que o coração dessa menina balança Se fingir que não é culpa dela Se o dedo dela não curte a aliança Mas é fácil ver que sozinha Ela, a copa é cena, essa vez ela não tá sozinha A corda loura é sua morena, mas é ela de namorada Isso pouco, pouco, anda, passa outro dia Amiga, só se for Amiga, parceira, só se for amiga solteira Viva e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Fala, amiga, vai Amiga, parceira, só se for Amiga, parceira Viva e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe Mas faz ela Oh, minha amiga Fica solteira, vai Oh, oh, oh Quem gostou dá um gritão Vem, Solange Xandinho Passaram gravações gravando tudo e é TN Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí E o que é que a gente vai fazer Me diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Ai, 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 ai É aviões E o chat diz E o meu diz Que é luxo Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo em você E aí E o que é que a gente vai fazer Me diz aí Se você quer e eu também Tô querendo Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido Não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí E você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Xande Só antes de você, só me olha Os nomes da canção é me calei É melhor ficar calado do que falar o que não presta É Fiquei falando muito Só que agora eu me calei Achei que tava certo Mas agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Vejo que foi contradição O que eu questionei, coração Se você só queria ouvir Só queria me ver Eu agi feito um pouco Se eu pudesse voar Eu ia te buscar agora Pra essa dor ter um fim Porque você Só queria me beber Só Eu agi feito um pouco De novo Eu Só queria estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Andei falando muito Só que agora eu me calei Achei que tava certo Achei que tava certo Eu só queria estar bem Só que não tô nada bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse poder Eu daria você Eu daria você Eu daria você de volta Tá pertinho de mim Se eu daria você Se eu pudesse voar Se eu pudesse voar Eu ia te buscar agora E essa dor ter um fim 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 Sucesso Simone e Simária 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 Pode ficar aqui Sou eu que vou partir O que a gente construir Não é preciso dividir Não é preciso dividir Dizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de tempo Em relação a nós dois Depois decidimos o final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira E o nosso carro Por você eu vivo em morro Mas essa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber Posso chorar E até ficar no sol Nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Tivemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de tempo Em relação a nós dois Depois decidimos o final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira E o nosso carro Por você eu vivo em morro Mas essa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar Se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber Posso chorar E até ficar no soro Nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Quem gostou dá um gritão Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu te contar Eu não sei nem minha Meus amigos na balada Eu tomando sorvete E eles bebendo cachaça Pois é meu amigo Não deu certo não É melhor mexer com o pica Tudo que com o coração Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Eu tô solteiro de dor Meus amigos voltei Tava ficando doido Bora beber Eu tô solteiro de dor Meus amigos voltei Tava ficando doido Bora beber Eu tô solteiro de dor Meus amigos voltei Tava ficando doido Bora beber Eu tô solteiro de dor Eu comecei a namorar A tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu te falar Eu não sei nem minha Meus amigos na balada Eu tomando sorvete Eles bebendo cachaça Pois é meu amigo Não deu certo não É melhor mexer com o pica Do que com o coração Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Eu tô solteiro de dor Meus amigos voltei Tava ficando doido O alagoa é estourado Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora beber Eu tô solteiro de dor Meus amigos voltei Tava ficando doido Bora beber Eu tô solteiro de dor O que eu tô solteiro de dor Eu tô solteiro de dor Meus amigos voltei Eu tô solteiro de dor Eu tô solteiro de dor Eu tô solteiro de dor Toma aquela dose e dá um gritão aí, quem tá feliz? Cadê o brudinho de Aragoa, tá pegando a nariz? Isso aí, esse me perfeita! Vai dar mais um fim de semana, gente, tá no meio do mundo Tô com uma bagazinha, 100% magra Tô vivo, tô vivo, dançando com o carro O carro é meu, mas me dirija, meu amigo Vai dar mais um fim de semana, gente, tá no meio do mundo Tô com uma bagazinha, 100% magra Tô vivo, tô vivo, dançando Quem tá tomando um anavão de um braço e canta assim A gente, fugido do cavalo Seu trabalho é pra, fiquei solteiro pra A vida é minha, eu não quero nem saber A gente sai é pra, seu trabalho é pra Fiquei solteiro pra A vida é minha, vem na quebra de frente Quem gostou do brinqueiro? Fugindo o capaco Passando gravações, gravando tudo a TN Ah, melhor está a saciar Eu fico entre nós, não tem mais nada a ver Vou dar conto final, foto das trincheiras Vem com a mão, com a mão, com a mão Deixa aqui Tô curtindo, tô conto com as amigas aqui Vigiria ser besta, vigiria ser besta Agora fica só com as minhas rapazes Vigiria ser besta Tô curtindo, tô conto com as amigas aqui Vigiria ser besta Agora fica só com as minhas rapazes Vigiria ser besta Não tava triste, mas tava bem Ficava em casa, esperando a ligação, a mensagem Vigiria ser besta Vigiria ser besta Vigiria ser besta Agora fica só com as minhas rapazes Vigiria ser besta Vigiria ser besta Vigiria ser besta Tô curtindo, tô conto com as amigas aqui Vigiria ser besta Vigiria ser besta Vigiria ser besta Mas tava triste, não tava bem Ficava em casa, esperando a ligação, a mensagem Vigiria ser besta 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 Acordei Não quero mais de ver essa situação Eu não quero não Pegar as mãos sozinha Por que você? Eu vi que entre nós Não tem mais nada a ver Volta a ponto final Eu vou te esquecer Vigiria ser besta Vigiria ser besta Tô curtindo, tô conto com as amigas aqui Vigiria ser besta Vigiria ser besta Agora fica só com as minhas rapazes Vigiria ser besta 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 Agora fica só com as minhas pontas aí Fugir com as minhas rapazes Saias MP3 Tias de lã Tias de lã Vigiria ser besta Vigiria ser besta Voelha morra do Brasil Aqui em pouco das lizeiras Na das minhas agó ghouse Jamais deätzlich Vigiria ser besta Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Quem é avionzeiro vai cantar comigo Um, dois, três, vem E a O que? De valorizar E a galera Vai batendo o pau De valorizar Cadê a mulher lá agora? A mulher lá agora, Riquel Cadê, cadê? Não chora Merece não Esquece aquele corno safado Não chora Simples Quem começou 2016 com o pé direito não gritava Vai na frente dos perros Aula a cabeça Passou a maquiagem Bota a saia putinha Simbora Hoje a noite é nossa Como descer pra balada Fazer uma rodinha Tomar uma rodada E ficar piradinha E dança A noite é o fim Quem é avionzeiro vai cantar pra mim E vai batendo na palma De valorizar E a galera da rodinha De valorizar Em nome de Eduardo Amaral E Barreira Produções Salve meu amigo Barreirinha E a galera da rodinha E a galera da rodinha Vai batendo na rodinha Vai batendo palminho De valorizar E negociar Não chora Ele não é Que beijo Que beijo em pai Já já tu esquece Vai molhar a menina Desgraça Não chora Ele não é Vai matar Vai matar Ele Mata E vai na frente Do espelho Dá um lado Na ver Na sua manguinha De valorizar E a saia Continha Simbora Hoje a noite É só nossa Vamos descer pra balada Fazer uma rodinha Tomar uma rodada E ficar piradinha E dança A noite é uma criança Vamos parar não Vai Batendo palminho De valorizar Baixo 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 E a galera da rodinha Batendo Baixo De valorizar Aí foi bom Aí foi bom Já me dá bater Essa ele fez agora Bora avião Quem foi escondido Por Marcel Onde é E não Gritar Ou então Fazer as unhas Parar pra ela Que o fim de semana Foi o melhor Deu grávida É mais E voltou a sorrir O que estava sem fim Mas elas acreditaram Que eu era de novo E que eu sempre fui No cara chato Que nem sabe Como tava Esse amigo E tá aí E cê não conta E cê não conta E que você pagou a conta E cê não conta E cê não conta E ainda chora Esquendida E cê não conta E cê não conta Que pediu pra voltar comigo E cê não conta E cê não conta O que você Não conta Barreira Barreira Produções É aviões E força das trincheiras Barreira Fala pra ela Que o fim de semana Foi o melhor Deu grávida E voltou a sorrir Por que estava sem fim Por que estava sem fim Mas elas acreditaram Que era de novo E ainda estava comigo E que eu sempre fui Cadê que foi Não conta E cê não conta E cê não conta E ainda chora E cê não conta Pra quem não paga Quem é vivo E cê não conta E cê não conta Pugidocavaco.com Eita porra Pensava que o mundo girava em torno de você Que nunca conseguiria mais te esquecer Que depois que magoasse o meu coração Bastaria um sorriso meu pra ver o meu perdão Iludido, convencido Pensava que depois que me deixasse acabar com a minha vida Olha, eu tô aqui chegando, tá me faltando ar Tô aqui com tanta boca pra beijar Tomando toda com seus amigos Você não imagina a força das trincheiras, vem comigo Ou tá acreditando, não? Eu vou bater uma selfie pra mostrar que eu tô feliz Foi ao contrário do que você sempre quis Olha, eu não tô sofrendo nada Tô acudindo na balada com a galera Você já era Ou tá acreditando, não? Eu vou bater uma selfie pra mostrar que eu tô feliz Foi ao contrário do que você sempre quis Olha, eu não tô sofrendo nada Tô acudindo na balada com a galera Você já era Oh, meu avião é encheu Iludido Convencido Pensava que depois que me deixasse acabar com a minha vida Olha, eu tô aqui chegando, tá me faltando ar Tô aqui com tanta boca pra beijar Tomando toda com seus amigos Você não imagina o que hoje já rolou Ou tá acreditando, não? Eu vou bater uma selfie pra mostrar que eu tô feliz Foi ao contrário do que você sempre quis Olha, eu não tô sofrendo nada Tô acudindo na balada com a galera Você já era Ou tá acreditando, não? Eu vou bater uma selfie pra mostrar que eu tô feliz Foi ao contrário do que você sempre quis Olha, eu não tô sofrendo nada Tô acudindo na balada com a galera Você já era Sucesso Israel Novaes Gravando tudo João Edson, C10 Pássaro, gravações AGN, gravações E aviões E o site vídeo meu diz que é luxo Quem tá solteiro aí, levante o braço E bota aliança no bolso e vamos gastar em dinheiro E bota aliança no bolso e vamos Quem tá solteiro e tá feliz, vamos gritar, vai Vai, vai Vem essa barra especialmente pra quem é comprometido Pra cair na padrinha Quando eu era moça, podia gastar A hora que eu tô bem, era me aproveitar Tava na zangada, presente, é o camante Deixa o ar em casa, a ponta da amante Eu tô pagando menos, eu tô pagando tudo Apaixonado em casa e na rua Vem! E bota aliança no bolso e vamos gastar em dinheiro Por quê? Bota aliança no bolso e vamos gastar em dinheiro E bota aliança no bolso e vamos gastar em dinheiro A arena tá pequena e eu quero teu sabor Bota aliança no bolso e vamos gastar em dinheiro Bota aliança no bolso e vamos gastar em dinheiro Barra pinga e foguete e ainda não grita E hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela Porque nem me lembro mais E tudo que eu planejo É agora cedo trabalhar Pegar o mesmo ônibus E ir pra casa é descansar Mas todo fim de tarde A galera que me acionou Era pra tomar honra Mas de novo deu Simbola minha zaragô Quem não vai trabalhar amanhã é tão grita Quem não vai trabalhar amanhã é tão grita Menino zinho, 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 gravações Barreira Produções No tabaco O óleo estoura E hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela Esse cheiro é bom demais E tudo que eu planejo É agora cedo trabalhar Pegar o mesmo ônibus E ir pra casa é descansar Mas todo fim de tarde A galera me acionou Era pra tomar honra Mas de novo deu Simbola moço A gente tá pescando A gente tá pescando Olha aqui tão caro Vai cair daí, mulher Olha que a gente tá pescando Parelhão Ai meu Deus Olha só farra, amiga e foguera A gente tá pescando Parelhão Olha que tão caro E tá mais lá amanhã é tão cedo Olha só farra, amiga e foguera A gente tá pescando Parelhão Parelhão Nada E trabalha amanhã é um cacete Olha só farra, amiga e foguera Olha o foguete, Monsinho Prefeitura Municipal de Imposto das Trincheiras Meu amigo Gil do meu patrão Vai legal Bugi do cavaco Cadê o britão Lá no do pai Parece loucura, amiga Que eu fosse contado Que eu fosse contado, favor, acredite A mina que eu fico é louca Me chama pra realizar Parece loucura, amiga Que eu fosse contado, favor, acredite A mina que eu fico é louca Me chama pra realizar Eu me dei bem Eu me dei bem Agora eu era minha amiga Agora eu era minha amiga Agora eu era minha amiga Prefeitura Municipal de Imposto das Trincheiras Prefeitura Municipal de Imposto das Trincheiras Eu me dei bem Eu me dei bem Eu me dei bem Tô tipo cachorro moço Finalmente o pé fica orgulhoso Eu me dei bem Porém eu agora Já não fez uma vez dor E agora viciou Já não quer mais fazer amor Só eu E não quer mais fazer amor Só eu e ela Agora eu era minha dela Eu era Agora eu era minha dela Eu era minha dela Agora eu era minha dela Eu era minha dela Eu era minha dela Eu era minha dela E quer me dar batendo Parece que eu sou puro amigo Que eu vou te contar Por favor, acredite Mas mesmo que eu fico É louca visão Pra realizar o petite Parece Um, dois, três, medo Eu me dei bem Eu me dei bem Tô tipo cachorro moço Finalmente o pé Eu me dei bem Mamãe tem uma loura Ela fez uma vez dor Agora viciou Já não Alguma coisa você vai fazer Agora eu era minha dela E não quer mais fazer amor Agora eu era minha dela Ela é minha dela Eu era Eu era minha dela 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 Vai FDN gravações Façam gravações Melhoras Melhoras Tá mais legal Nossa Eita Solange É isso aí Xandir Xandir O nosso prefeito Gildo Um abração Carinhoso Só um abraço Nosso amigo Gildo Rodrigues Como você falou aí Nosso vice-governador Luciano Barbosa Teve aqui com a gente também Foi no camarim Que nos visitar Obrigadão Pela presença lá No nosso camarim Esse é o filho Xeixa Filho dele Sol Violência Você perguntou Quem tava gravando Quem tá gravando a gente É ETN gravações Passa gravações João Edson Cedes Menininho de divulgações Jais Lã gravações Isaia M. Preteis E Bugido Cavaco Ok Notou aí a lista Entendi Vamos lá Bel do chiclete Fugido Cavaco Crabando tudo Eu cansei de sofrer De me olvidar De correr atrás De quem não quer prestar Não tô de iludida Só apenas cansei Abri minha cabeça Meu coração Fechei Atualizei meu coração Não sei como aqui Pego Atualizei meu coração Não quero compromisso Eu atualizei meu coração Eu pego e pico Atualizei meu coração Eu só pego e pico Eu pego e pico Pego e pico Atualizei meu coração Eu, eu pego e fico Atualizei meu coração Eu pego e fico Atualizei meu coração Eu, eu pego e fico É a festa dos Santos Reis Corço das Trincheiras Alagoas Que é o prefeito Gil do Rodrigues Playclass Atualizei meu coração Não quero compromisso Eu pego e fico Atualizei meu coração Eu, eu pego e fico Atualizei Pego e fico Atualizei meu coração Eu, eu pego e fico O melhor forró do Brasil É Corte Amor Produções Barreira Produções Meu vice-governador Luciano Barbosa LGX Tem um amigo cordo Aê! Perané conhece algum cordo Perané É, claro Ele não trata ela bem Já me deu uma flor Não leva no cinema E deixa faltar na boca Chegou, chama avião Cordinho deu pressão Quem sabe que eu toquei Olha aqui Achei Barulho Vai, vai Ele não chama ela de linda Nunca leva pra jantar Chegou, chama avião Cordinho deu pressão Para que é Para que é Para jornalina Isso aí é CPP3 De um amigo fugido Que é vago Com nós, hein Ele não trata ela bem Já me deu uma flor Então leva pro cinema Deixa faltar Chegou, chama avião Cordinho deu pressão Vai É, 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 é É bom, é bom, é bom, é bom É muito bom Ele não chama ela de linda Nunca leva pra jantar Pergunta no seu dia E como ele está Olha aqui É Olha aqui Olha aqui Vou falar Salsa do boi Perereca Quando o rica me leva a terra Eita porra Ah, difícil acreditar Tô sozinho Logo agora que eu te amo demais Você vem pedir pra me deixar em paz Pra me esquecer seguindo Oh, 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 oh Diz pra mim O que é que está acontecendo Você tá feliz Mas eu estou sofrendo Onde plantei flores só Corri e espinhos Tá tudo bem Tá tudo bem Tudo normal Seja bem Estou sofrendo Não, amor Não, não vai Não, não vai Você me dá uma chance de tentar Que fazer feliz do que qualquer pessoa possa estar Nem sei o que falar, difícil acreditar Tô sozinho Diamante do lingerie, a lingerie do Brasil Me disse a verdade, me disseram que está casando Tu não sabes como estou sofrendo, escuta aí o que eu vou te dizer Vieram falar que há tempos você vinha me enganando Já tava até fazendo outros planos que um dia ia me deixar Eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Eu me apaixonei Me dediquei Me dediquei Somente a você Você do meu amor Você não cuidou Chorando por ti Sofrendo por ti Bebendo por ti Você nem aí Foi só eu me entregar Pra você me deixar pra lá Tava te amando Eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Tava te amando Eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Me disse a verdade Me disseram que está casando Tu não sabe o que é amar Tava te amando Tava te amando Tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Eu me apaixonei Me dediquei Que somente a você Você do meu amor Você não cuidou Chorando por ti Tava te amando Eu tava te amando Tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar O que é amar O que é o meu amor Bugidocavaco.com Eita porra Amigo, vou ser sincero Amor, escute aí Vida de rapariqueiro Com mão no coração Com medo que a outra Vem arrumar confusão Será virar Hoje foi da boa, hein, pai? Tá prensado, hein? Porém, porém Aí eu tô lascado Apagado Zero um é aricado Zero Eu sou rapariqueiro E vi o tom Zero um é aricado Zero dois é na rua Sou rapariqueiro E vi o tom Zero um é aricado Zero dois é Eu sou Zero um é aricado Zero dois é na rua Cima na poça Das trincheiras Amigo, vou ser sincero Na moral, escute aí Vida de rapariqueiro Vinte e vinte e quatro horas Com mão no coração Com medo que a outra Arruma confusão Zero um é aricado Zero um é aricado Eu tô lascado Vai errar o menino Não vai ter perdão Aí eu tô lascado Apagado Zero um é aricado Sou rapariqueiro Sou rapariqueiro E vivo com as duas Zero um é aricado Vai Sou rapariqueiro Vivo com as duas Zero um é aricado Zero dois é na rua Sou rapariqueiro E terminava a terra Amigo, vou ser sincero Na moral, escute aí Vida de rapariqueiro É muito engraçado É vinte e quatro horas Com mão no coração Com medo que a outra Vem arruma confusão Zero um é aricado Zero um é aricado Zero um é aricado Zero um é aricado Sou rapariqueiro E vivo com as duas Zero um é aricado Zero dois é na rua Sou rapariqueiro Zero um é aricado Manipete Olha aí, olha aí Mas quem não sabe cuidar O que? Não merece ver Quando você jurou pra mim Que ia cuidar da gente Alguma coisa me dizia Que aquilo não era pra sempre Mesmo assim eu me joguei Aquilo foi o meu pecado Eu me dediquei Sozinho te amei Fiz tudo pra estar do teu lado Mas você subiu Confesso que chorei Relendo as mensagens De quando a gente começou Eu li, mas me lembrei Doeu, mas superei Agora olha pra você Vem comigo Minha salagoza Explode Olha aí, olha aí Tô com pena de você Mas quem não sabe cuidar Não merece ver Olha aí, olha aí Tô com pena de você Mas quem não sabe cuidar Não merece ter 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 Sucesso com parido aviões Beijo Beijo Mas você subiu Confesso que chorei Relendo as mensagens E quando a gente começou Eu li, mas ele tem Doeu, mas superei Agora olha aí Agora olha pra você Tá com pena de você Olha aí, olha aí Tô com pena de você Mas quem não sabe cuidar Não merece ter Olha aí, olha aí Tô com pena de você Mas quem não sabe cuidar Não merece ter Olha aí, olha aí Tô com pena de você Tô com pena de você Mas quem não sabe cuidar Não merece ter Olha aí, olha aí Tô com pena de você Quem não sabe cuidar Não merece ter Não merece ter Não merece ter Não merece ter Vou fazer pra vocês O refrão de uma música Que eu coloquei no repertório Essa música está muito bem executada Nos paredões Nas redes sociais E eu vou ensinar pra vocês É super fácil o refrão Eu vou falar Depois eu vou cantar Tá bom? O refrão é assim, ó Vai, 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 vai chorando Que a cada lágrima que você chora É uma dose que eu vou tomando Tá bom? E agora eu vou cantar pra vocês Quero todo mundo cantando comigo Vai, vai, vai Que o quê? Que a cada lágrima que você chora É uma dose que eu vou tomando E aí? Vai Que o quê? Que a cada lágrima que você chora É uma dose Que eu vou tomando Vocês aprenderam? 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 De novo comigo assim! E vai, vai, vai Que a cada lágrima que você chora É uma dose que eu vou tomando Vai, 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 vai Chorando Que a cada lágrima que você chora É uma dose que eu vou tomando Orléans Se for lembrar das vezes que você ligou pra mim de madrugada Sinceramente eu acho que a gente já não tem mais nada a ver E o que ficou em minha mente foi somente as suas palavras Traiu minha confiança e hoje disse que se arrependeu Foi difícil te tirar da minha mente Mas meu coração já se calizou Você pode até clora Pra voltar que eu não vou Vou soltar as trincheiras Vai Que a cada lágrima que você chora É uma dose que eu vou tomando Vai, vai, vai Vai, vai, vai Chorando Que a cada lágrima que você chora É uma dose que eu vou tomando Esse foi mesmo que você tem mais nada a ver É uma dose que eu vou tomando É uma dose que eu vou tomando Vai, vai Se for lembrar das vezes que você ligou pra mim de madrugada Sinceramente eu acho que a gente não tem mais nada a ver E o que ficou em minha mente foi somente as suas palavras Traiu minha confiança e hoje diz que se arrependeu Foi difícil de tirar da minha mente, mas meu coração já cicatrizou Você pode até embora pra voltar, que eu não vou Vai, 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 vai chorando Que a cada lágrima que você chora é uma dose que eu vou tomando Vai, 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 vai chorando Que a cada lágrima que você chora é uma dose que eu vou tomando Vai, vai, vai chorando Que a cada lágrima que você chora É uma dose que eu vou tomando Vai, 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 vai Que a cada lágrima que você chora É uma dose que eu vou tomando Vai, 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 vai Puxa do cavaco, o alagoão estourado Sem querer, eu comecei a me apaixonar Por você, agora dá sem jeito Não posso mais controlar Esse amor viva de meu coração Por favor, eu tô com a sola já Cantando no avião Mas isso passa, passageiro Se você, amor, tenho certeza Eu saberia o que fazer Eu não me treco facilmente Qualquer garota sabe muito bem O que eu quero dizer Isso passa, passageiro Se você, amor, tenho certeza Eu saberia o que fazer Eu não me treco facilmente Qualquer garota sabe muito bem O que eu quero dizer É uma dose que você, amor, tenho certeza Eu não te, 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 te dá Eu sou uma fombrina Eu sei, gostou do de amar Quero beijo, cheiro, tudo Amor lá com a menina É uma dose, te, 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 te dá Eu sou uma fombrina Eu sei, gostou do de amar Quero beijo, cheiro, tudo, tudo Meu prefeito Gil do Rodrigues e aviões em poço das trincheiras Solange, festa de santos reis E não me descalma a serra, beijo que desce redondo Blinklass Sem querer, comecei a me apaixonar Por você, agora tá sem jeito, posso mais controlar Esse amor, me rima de meu coração Eu tô com uma soreja, cantando no avião Mas isso passa, passageiro Se fosse amor, tenho certeza, saberia o que fazer Eu não me pego facilmente, qualquer garota sabe o que eu quero dizer Isso passa, passageiro Se fosse amor, tenho certeza, saberia o que fazer Eu não me pego facilmente, qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer Eu não me pego facilmente, qualquer garota sabe muito bem o que fazer Eu não me pego facilmente, qualquer garota sabe muito bem o que fazer Se fosse amor, tenho certeza, saberia o que fazer Se fosse amor, tenho certeza, saberia o que fazer Eu não me pego facilmente, qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer Pugindo o capaco, já ensinou gravações E divulgações, joelhos e joelhos e joelhos Riquelme na batera Festa de Santos Reis aqui em Poço das Trincheiras, Alagoas A gente quer agradecer de coração ao prefeito Gildo Rodrigues Ao vice-governador Luciano Barbosa E a vocês que com certeza foram as estrelas maiores desse show maravilhoso Obrigada de verdade por esse carinho E a gente está indo embora Um beijo meus amores, um feliz ano novo A gente espera voltar o ano que vem, se Deus quiser Não, ainda tem música Solange, eu queria agradecer esse pessoal maravilhoso aqui de Poço das Trincheiras Essa animação total, como você falou, agradecer Que animação, viu, Xander O nosso prefeito Gildo, Gildo Rodrigues Obrigado, Gildo, meu irmão Você falou que o povo pediu e você trouxe a gente pra daqui Espero voltar mais e mais vezes aqui, né Solange? Se Deus quiser Como a Sá falou, um feliz ano novo O ano está apenas começando Parabéns pra todos vocês aqui nessa cidade linda Obrigado pelo carinho Essa festa grandiosa Se Deus quiser vamos voltar, né Sol? Vamos Agradecer meu amigo Barreira Produções E meu amigo Eduardo Amaral Obrigado, gente E até a próxima, se Deus quiser Deus abençoe vocês Vamos lá, Sol? Vamos Você quer fazer quantos? Quantos? Quem quer mais um não, Gritão? Tira o pé no chão Quem tá feliz, tira o pé no chão agora Vem, 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 vem Posso das trincheiras Anda, quem pode, amendece que tem juiz Vem, fala comigo Tá chovendo Já reservei a arame, vem, 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 vem Vai ser delícia É A noite inteira, vem, vem, vem O sol corando e eu só vou sair Quando o sol estiver arraia Porque dinheiro não é problema Quem tá feliz, quem é alagoano Quem gostou do avião Prepara agora, vai Um, dois Tira o pé e canta o quê? Deixa mais, vai Oh, 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 oh Papi acertou Obrigado, moço das trincheiras Jogaleira Jogaleira Manda quem pode, obedece que tem juiz Toma comigo, vem, cola comigo Já reservei a arame, meus amigos Vai ser delícia É só o início A noite inteira, vem, vem, vem São barandrinhas Eu só vou sair Quando o sol estiver arraia Porque dinheiro não é problema O que não é bom Vamos derrubar tudo agora Prepara aí Prepara Segura aí, Marujão Tira o pé no chão O avião chegou Vai ter champanhe pra todo Oh, 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 oh O avião chegou Vai ter champanhe pra todo Oh, 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 oh O avião chegou Chupa essa barra de mundo Obrigado, gente, obrigado Tchau, 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 tchau Isso é Minhas Anagoas Obrigado, meu prefeito Deus abençoe você Até a próxima Obrigado, obrigado Fiquem com Deus Beijão Valeu, Solange Sim, para a Riquelme Alô Todo lugar Tchau, gente Quem é o aviãozinho Grita um Tchau, 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 tchau Tchau, tchau